Olá alunos, voltei agora com a aula 26.2, onde a gente vai fazer aquele resumão da aula 26.1. Na aula 26.1, a gente falou sobre o que? Sobre o núcleo celular. Vale lembrar que a gente falou sobre a morfologia do núcleo, os componentes que fazem parte do núcleo. É isso? Então, meu diretor, corta agora para a telinha, vamos relembrar aqui essas características citadas na aula do núcleo parte 1. Componentes do núcleo, isso mesmo. Falamos da carioteca, que nada mais é do que o envoltório núcleo A. A carioteca, pessoal, o núcleo de uma forma geral, vou falar do núcleo de uma forma geral, ele vai armazenar todo o material genético da célula, que é o DNA. Vale lembrar que o DNA, ele está relacionado a o quê? A hereditariedade, a transmissão de características hereditárias. Então, é muito importante que ele esteja o quê? Bastante protegido. E quem vai fazer essa proteção? É o núcleo. Além disso, o núcleo celular, ele é o centro de controle da célula, isso mesmo. E já que eu estou falando da carioteca, eu tenho que lembrar que a carioteca é formada por uma dupla camada de membrana. Ela vai ter o que a gente chama de membrana interna. Eita, já passei direto. Membrana interna e membrana externa. Assim como a membrana plasmática, ela também vai ter duas, uma camada, camadas de lipídios, uma bicamada lipídica. Só que, ao invés de ser uma única membrana, eu vou ter duas membranas, como é que vocês estão observando aí na imagem. Além da membrana, dessa carioteca, a gente tem o que a gente chama de poros. Isso mesmo. Que são o quê, gente? São essas estruturas que elas funcionam, estruturas proteicas, que elas funcionam como válvulas. Que elas vão estar garantindo o quê? Tudo o que entra e o que sai da célula. Ela permite controlar o que entra e o que sai da célula. Ela tem como se ela tivesse o quê? Sinalizadores que vão permitir, vão selecionar o que entra e o que sai da célula. Além dos poros nucleares, nós vamos ter uma estrutura chamada nucleolo. Está vendo aí ela, o nucleolo? Então, o nucleolo é onde é produzido o RNA ribossômico. Aí sim, para a produção do ribossomo. Então, deixa eu só aqui, pintar aqui essas imagens aqui para vocês. Então, vamos lá, gente. A carioteca, membrana externa, membrana interna, que é o que vocês estão vendo aqui. Vamos ter os poros, essas estruturas aqui, que são estruturas proteicas, por onde vai estar entrando ou saindo substâncias, moléculas do núcleo celular. Nós vamos ter aderido ao núcleo celular o retículo endoplasmático granuloso. Junto a essa adesão, a gente tem o quê? Os ribossomos, esses pequenos grãos aqui, que estão relacionados à síntese proteica. E a gente vai ter também o nucleolo, o nucleolo, onde eu tenho o quê, gente? A produção do RNA ribossômico, para aí ter os ribossomos. E, além do nucleolo, a gente vai ter esse espaço aqui, que vocês estão vendo aqui solto, que não está identificado, que é o nucleoplasma. No nucleoplasma, eu vou ter mergulhado nele, gente, o que eu chamo de cromatina, que são filamentos do DNA que vai estar espalhado pela célula. Essa cromatina, pessoal, ela é formada por DNA mais histonas. E ela vai estar espalhada aqui, por esse nucleoplasma. Não está aqui, mas eu vou identificar aqui, que essa porção aqui, né, se chama nucleoplasma. Nucleoplasma, né, a porção. Deixa eu só apagar isso aqui, que eu acho que eu... Ih, eu acho que eu vou apagar tudo, se eu apagar aqui. Não, até que não apagou, não. Então, vamos lá, gente. Então, esse aí é o nucleoplasma, nucleoplasma, onde vocês vão estar encontrando o DNA mais as histonas. A cromatina, né, na verdade. Prosseguindo agora, já finalizamos aqui o resumão dos componentes do núcleo. A gente também falou sobre os cromossomos, os tipos de cromossomos e como eles são classificados de acordo com o centrômero. A gente viu quatro classificações e a gente vai estar... E a gente falou também, né, da questão da composição do DNA e da diferença do RNA e do DNA. Um é formado pela ribose e o outro desoxirribose. Então, a gente viu também isso na aula. Mas, já já a gente volta, porque agora é a hora da atividade de sala. Até mais! É isso aí, alunos! Voltei agora para a atividade de sala. Espero que vocês tenham ido muito bem. Vamos, então, logo, professora, para a nossa primeira questão. Com certeza, já quero adiantar e responder para vocês as questões. Eu quero que todos vocês tenham acertado tudo, né? Tudo bem, se não acertou, mas vamos indo. A gente vai caminhando aí. Então, vamos lá, gente, para a nossa primeira questão. Vou pedir para o meu diretor agora cortar para a telinha. Isso aí que eu consigo ler melhor, gente. Então, ela fala o seguinte. A questão 1, ela fala que o núcleo celular é uma organela fundamental para a vida das células eucarióticas, desempenhando várias funções cruciais que garantem a sobrevivência, o funcionamento e a reprodução das células. Aí, ele fala o seguinte. Comente sobre a importância dos poros nucleares. Ele dá uma deixa aqui para vocês. Opa! Peraí, gente. Estava no... Borracho. Ele deu uma deixa aí sobre o núcleo celular. Assim, como outras organelas, o núcleo celular, gente, só para vocês terem uma noção, ele sim, ele também é uma organela. E dentro da célula, a gente considera a organela principal, fundamental. Por quê? Porque ele vai estar garantindo a vida, vai estar armazenando o material genético e além do mais, né, gente? Ele controla a atividade celular da célula. Ele é o chefe de uma equipe. É ele que controla, tá bom? E, dentro dessa questão aí, ele pede para você comentar sobre a importância, vamos lá, dos poros nucleares. Vocês já sabem, né, que os poros nucleares, eles são o quê? Válvulas, né, complexas de proteínas. E essa válvula, ela permite o quê? A troca, gente, troca ou passagem de moléculas. Isso mesmo. Então, se você já respondeu alguma coisa parecida com isso, que os poros nucleares, eles estão relacionados à passagem de moléculas, né, do núcleo para o citoplasma, do citoplasma para o núcleo, correto. Mas vamos ver aqui como é que está a resposta. Eita, passei direto. Estou apertando com muita força aqui o passador. Os poros nucleares, eles são grandes complexos proteicos que atravessam a membrana nuclear, permitindo a troca de moléculas entre o núcleo e o citoplasma, como, por exemplo, o RNA mensageiro, ribossomos, proteínas e outras moléculas necessárias para a função celular, gente. Então, eles são o quê? Se você colocou que os poros nucleares, eles são válvulas, né, que permitem, por exemplo, a passagem, a troca de moléculas entre o núcleo e o citoplasma, já está considerado, sim, questão correta. Mas se você quiser complementar ainda mais, complementou ainda mais, melhor ainda. Então, se você já colocou, sim, que o poro nuclear, ele está relacionado à passagem de moléculas entre o citoplasma e o núcleo, a resposta está correta. Vamos agora, gente, então? Questão de número 2. O núcleo, ele foi descoberto pelo pesquisador escocês, Robert Brown, que o reconheceu como componente fundamental das células. O nome escolhido para essa organela expressa bem essa ideia. A palavra núcleo, de acordo com o dicionário brasileiro, significa centro ou parte central. A respeito da constituição e função do núcleo, julgue as afirmativas como falsas ou verdadeiras. Então, gente, ele fala aí um pouquinho da descoberta do núcleo, quem descobriu a importância, quem ele reconheceu, que a palavra núcleo está de acordo com o dicionário brasileiro, que significa centro ou parte central. E em cima do núcleo, ele quer que a gente julgue as afirmativas, considerando a constituição e a função deles. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos analisar essas alternativas, essas afirmativas, para a gente saber qual é a alternativa que a gente vai marcar como certa ou errada. Então, vamos analisar aqui. Deixa eu só colocar logo essas alternativas, que eu acho que fica mais fácil aqui, para a gente analisar e ver. Primeira afirmativa, ela fala o seguinte, o núcleo, ele só é encontrado em células eucariontes. Correto! O núcleo só vai ser encontrado em células eucariontes. Portanto, as bactérias não apresentam essa organela. Correto, gente? As bactérias, elas são o quê? Elas são procariontes. Então, a afirmativa 1, eu vou considerá-la verdadeira. Correta? Tá bom? Vamos analisar agora a afirmativa 2. A afirmativa 2, ela fala o seguinte, o núcleo abriga o código genético. Correto! O núcleo abriga o código genético das células, é o material genético das células. Certíssimo! Uma vez que dentro dele se encontra os cromossomos que contêm a informação genética. Correto! Lembra que o núcleo da célula, ele vai ter o quê? O núcleo plasma, dentro daquelas características da constituição. E dentro do núcleo plasma, do núcleo, eu vou ter os cromossomos. Eu tenho, eu posso encontrar tanto na forma de cromatina, que são aqueles, o filamento do DNA solto com estonas, como a forma desse DNA condensado, né? Formando os cromossomos dentro do núcleo celular. Então, a afirmativa 2 também é considerada correta. Vamos analisar agora a afirmativa 3. A carioteca é o envoltório nuclear que impede a troca de qualquer tipo de material entre o núcleo e o restante da célula. Peraí, gente! Olha aí! Tá equivocado, não tá? Essa afirmativa? Então, vamos só ver. Ela fala que a carioteca é o envoltório nuclear. Correto! E a carioteca, ela impede a troca de qualquer tipo de material entre o núcleo e o restante da célula. A gente tem dentro do envoltório nuclear da carioteca aqueles pontinhos, aqueles furinhos, aquilo ali, Dudu. É, aquilo ali, pessoal. É, aquilo mesmo. Ali são os poros, tá bom? São os poros nucleares, tá bom? É ele que vai estar o quê? Permitindo a passagem de moléculas ou impedindo, né? Então, pessoal, a afirmativa 3, ela tá errada. Isso mesmo. E eu já pensei aqui, né? Não sei se vocês observaram na hora que eu tava lendo aqui, eu chamei o nome de um aluno aí. Eu chamei o nome do aluno Eduardo, né? Mas eu chamei ele de Dudu. Então, ó, fica quieto, viu? Presta atenção na aula. Vamos lá. Então, o gabarito correto é a alternativa D, gente. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Essa aqui é a alternativa correta. E eu espero que vocês tenham acertado. Vamos analisar agora a questão 3. Olha, gente, a questão 3 é bem... Parece que é bem simples, né? E é assim, é simples. Observe a figura a seguir, que representa um cromossomo e depois responda a questão proposta. Qual a classificação? Quanto a posição do centrômero desse cromossomo? Se você observar, esse centrômero, ele não tá no meio, né, do cromossomo. Ele tá o quê? Ele tá um pouquinho afastado do meio. Ou, podemos dizer assim, né, o centrômero. E o braço, eu tenho o braço mais curto e o braço bastante longo, certo? Qual a classificação dele, gente? Então, eu posso dizer que, de acordo com a classificação que a gente estudou, ele é submetacêntrico. Isso quer dizer o quê? Que ele apresenta um centrômero suavemente afastado do centro, né? Pouquíssimo afastado do centro. Então, ele é submetacêntrico. Um dos braços fica grande e o outro menor, né? Como a gente consegue analisar aqui, um braço fica maior e o outro fica menor. Por quê? Porque nesse tipo aqui de cromossomo, quer dizer o quê? O centrômero, ele está afastado suavemente do meio do cromossomo, quando a gente relaciona, por exemplo, com o metacêntrico. Ok? Prosseguindo agora, vamos agora para a questão 4. Qual é o açúcar encontrado no RNA? Identifique suas bases purinas e pirimídicas. Vamos lá? Isso aqui, gente, é com relação ao RNA. Já vou dar uma deixa aqui, né? Com relação à base, né? Com relação à base do RNA, a gente tem uma diferença que no RNA eu vou encontrar a uracila, que não se encontra no DNA. A resposta, né, do açúcar encontrado no RNA é a ribose. Tá bom? O RNA é a ribose e o DNA é a desoxorribose. E com relação às bases pirimídicas ou purinas, eu vou estar encontrando como base púrica, a adenina e a guanina, que é importante vocês identificarem como base púrica. Eu vou ter a adenina e a guanina. E como bases pirimídicas, eu vou ter a citosina com a uracila, que vai estar formando aqui as bases pirimídicas. Tá bom? Então, o RNA, ele vai se diferenciar do DNA, porque eu vou ter como base pirimídica a uracila. Bom, prosseguindo, vamos agora para a questão de número 5. A diferença entre células eucariontes e procariontes está no núcleo, correto? Os indivíduos procariontes possuem a molécula de DNA espalhada no citoplasma, enquanto nos indivíduos eucariontes, ela se encontra no núcleo da célula. Olha aí, gente. O DNA nos eucariontes se encontra no núcleo da célula. Quanto a esse núcleo, o que é correto afirmar? Vamos analisar aqui as afirmativas. A afirmativa A, um núcleo saudável de uma célula possui sempre uma forma redonda e se encontra em seu centro, pois assim controla igualmente toda a célula. Será que a alternativa A, será que todo núcleo vai estar no centro da célula? A afirmativa B, no núcleo se encontra a cromatina, ok? Que é a associação das moléculas de DNA e proteínas. Proteínas seriam o que? As estonas. Imersas no citoplasma, envolvida pela membrana nuclear, elas não estão imersas no citoplasma, elas estão imersas no núcleoplasma. Vamos analisar agora a afirmativa C. Deixa eu já abrir logo tudo aqui, que fica mais fácil para a gente entender. A afirmativa C, o núcleo é a região da célula que controla toda a produção de proteína, já que contém a molécula do DNA, ok? Correto? Além, só para a gente finalizar aqui, né? Além da molécula do DNA, o núcleo da célula contém outros organoides, como o ribossomo e o retículo. O retículo, vamos lembrar aqui que o retículo endoplasmático rugoso, ele fica fora do núcleo, tá bom? Então, já descarta também a alternativa D. E a alternativa E, ela fala o seguinte, é o núcleo que caracteriza as bactérias e algas azuis, já que são seres unicelulares, a gente sabe que as bactérias, as algas azuis, né? As bactérias, o reino monera, eles são o quê? Eles são procariontes, são nem núcleo, a gente tem. Então, a alternativa correta é o gabarito C de casa. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido toda a questão e até mais. Tchau!